O atual campeão brasileiro da Série C. Convidamos o doutor Alain Oliveira, diretor de marketing também do APC Futebol Clube de Natal do Rio Grande do Norte. Dois ilustres convidados que vieram prestigiar esta noite o lançamento do troféu camisa 13 e vão tentar naturalmente mostrar alguma coisa da experiência desse ABC, lá do ABC e que na verdade hoje é uma trajetória brilhante da sua reestruturação à conquista do título brasileiro. O que a gente seguramente vai fazer, a gente confia nisso, estamos apostando, estamos apoiando, está o dia de hoje aqui com o doutor Alain, que é o diretor de marketing, para nos ensinar, para nos passar um pouquinho dessa experiência que eles estão vivendo. Até a ele passar um pouquinho, a gente consegue ter iniciativas como essa. O que é curioso para ouvir a palestra do doutor Rubens, que seguramente nós vamos aprender bastante com ele. Obrigado e boa noite. O que é hoje existe, através de um contrato com a secretaria, para a gente ter hoje os nossos queridos e honrados times do interior fazendo frente à Reino Paissandu, é porque lá atrás é outro tipo de investimento que continua com o futebol. O que é hoje, neste ato, representando o secretário Said Sheffan. Professor, me comportar nessa questão de gestão pública, eu tenho certeza que será muito difícil ir em todas as suas dimensões. O desporto profissional é muito importante, não apenas por expectativa e conhecer a experiência que os nossos amigos vão trazer. Que é, vamos supor, dos grandes centros brasileiros, se diz que é uma perda de tempo de ouvirmos porque é fora da nossa realidade. Atacante pela esquerda. Porque é fora da nossa realidade. Atacante pela esquerda. Deve estar a caminho também, porque ele é do Castanhão. Branco. Branco, que é um jogador de origem de Roraima, também jogou pelo São Raimundo no ano passado. Essa é a primeira fase do campeonato. O prêmio vai para Fabiano Bastos, da Tuna Luz. O prêmio vai para Fabiano Bastos, que é um jogador de origem de Roraima, também jogou pelo São Raimundo no ano passado. O prêmio vai para Fabiano Bastos, que é um jogador de origem de Roraima. O prêmio vai para Fabiano Bastos, que é um jogador de origem de Roraima, também jogou pelo São Raimundo no ano passado. E como conseguiu isso? É, personalizando o clube, o nosso clube, que é uma empresa. Essa foi a grande receita do ABC no ano passado, em 2010. E todos foram a principal arma, o principal funcionador, que cita. É fácil discutir isso com o quê? É, com a sua na mesma. Com a sua na mesma, com a humildade. Essa é a receita para a gente chegar ao longo da ABC anterior. O que foi aprovado ao conselho deliberativo do ABC, lógico, a série de discussões, polêmicas, isso acaba fazendo parte, mas a maioria do conselho achou que era interessante o ABC, foi aprovado, e consequentemente o ABC ganhou da construtora um equipamento, um estádio mais moderno, o Jonas Farage, que foi um das esposas de um ex-presidente da ABC, da fundação do clube, que é chamado estádio Frasqueirão. Ele foi inaugurado em 22 de janeiro de 2006, inclusive vai fazer aí na próxima semana, está logo chegando aí, aos seus cinco anos de fundação. É um estádio que tem capacidade hoje para 18 mil lugares, de maneira oficial, apesar contra o Águia lá, vamos contar a história daqui a pouquinho, sinceramente.